Olá, e retomando então o nosso diálogo franco com o presidente Felipe Cury. Presidente, a gente falava até há pouco do Banco do Povo, da importância do Banco do Povo, que o governador trouxe para São José, e vocês já têm lá de maneira exemplar o Banco Joseense, que cumpre essa finalidade. Qual o papel exato da ACI nesse contexto, do Banco do Povo, e o seu próprio? Você parece-me que foi eleito presidente do Conselho, eu gostaria que você discorresse... No Conselho do BEJ, sim, do Banco do Empreendedor Joseense. As minhas atividades têm que ser também dois tipos diferentes. Uma, eu preciso buscar meios para injetar mais dinheiro nos bancos do povo e no BEJ. Porque aumentando esse capital, você aumenta a possibilidade de emprestar dinheiro. E como que você aumenta esse capital? Aumenta através de aplicações financeiras mesmo. Tem que procurar associar dos nossos fortes, que é uma forma deles também darem a sua contribuição muito importante, de colocar dinheiro lá dentro. Então, a rigor, eu, por exemplo, invisto lá no Banco do Povo. Eu vou ser remunerado, então, de mercado. Vai ser remunerado, garantido. E quando o banco repassa para o tomador, aí é subsidiado. Exato. Não, o tomador paga um juro menor do que ele paga aí nos bancos comerciais. Juro menor do que é paga nos bancos comerciais. 0,7% no Banco do Povo, que você falou? É, o Banco do Povo é 0,7%. Agora, no BEJ, veja bem, o BEJ ainda está com 3,9% ao mês. Mas é menos do que qualquer outro banco. Sem dúvida. Mas à medida que eu tiver mais dinheiro para dar empréstimo e que tomarem mais, tende a reduzir essa taxa. E ela vai ser reduzida. Muito, não tem dúvida que vai ser reduzida. O Banco do Povo, ele é voltado, assim, para a costureira, para o alfaiate, para o motorista, para o cabeleireiro e tudo mais. O autônomo, em geral. E o BEJ é mais voltado para micro e pequena empresa, em geral. Eles precisam fazer capital de giro, eles precisam melhorar a rotatividade de estoque, precisam desse dinheiro. Nós temos que aumentar esses limites, inclusive, facilitando essas aquisições, essas garantias. O Geraldo Alckmin falou um negócio tão importante na vinda dele. Ele falou o seguinte, que... Isso falando da inadimplência, que é menos de 2%. É fantástico. Então, o Geraldo Alckmin, o governador, dizia o seguinte, que o rico, quando deixa de pagar suas contas, vai para Paris. O pobre não dorme. É verdade. É a pura verdade. Esse é um dinheiro que não tem risco. Não tem risco, não. Ele volta, ele paga. Então, nós temos que... Associação Comercial tem que oferecer isso para todos os seus associados. Para que eles venham, porque é para eles que isso é feito. Em outras palavras, seria efetivamente democratizar o crédito, já que você é amante da democracia. É isso. Esse é o propósito. Democratizar o crédito popularizando-o. Não pode ser o crédito somente para quem é rico, não. É, e tomara que isso prolifere, né, porque a gente tem realmente essa dificuldade. São José dos Campos está sempre na frente. É uma cidade... Não, mas isso aí vai proliferar. Emprendedor e inovador. Eu quero ver isso em todas as cidades do Vale. Eu tenho meus amigos, presidente das associações comerciais de toda a região. Eu vou fazer explanação disso tudo. Eu vou levar um modelo de graça para eles, para que implantem também. É importante. Eu vou cometer uma indiscrição aqui, diante de alguns milhares de telespectadores. Eu sei que você se dá muito bem com todos. Vocês trabalham, têm promovido uma união muito grande. Mas você exagera na frequência da Associação Comercial de Ubatuba. E você é amigo do Alfredinho, nosso presidente querido. Muito amigo do Alfredinho. E tem um belo restaurante na cidade. E olha, e nós dois encontramos no restaurante dele, viu? É, já nos encontramos lá. Realmente é recomendável. Presidente, continuando então a nossa conversa, o nosso diálogo franco. Qual a sua expectativa para o comércio, indústria e serviços em 2011? Eu quero a palavra do Felipe Cury. Como é que você vê esse ano para todos nós, empreendedores, enfim? Nós estamos num bom momento. Apesar dessa catástrofe do Japão, muitas importações japonesas vão correr muito risco. Agora, isso não vai nos afetar diretamente, não. Então nós vamos, nós temos os empregos garantidos, nós temos realmente os produtos nossos, a indústria saindo do sufoco de 2009. Eu acredito que todo, o ano de 2010 foi recordista. Em vendas, em todas as datas importantes. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia, o Natal, tudo foi recordista. 2011 vai superar 2010. Tomara. Vai acontecer isso mesmo. E mesmo porque os empresários abriram suas mentes. Eles vão cada vez renovar mais os seus estoques, eles vão fazer a sadia, concorrência, com ofertas muito boas. Suas intrigas mais atraentes, conquistando muito mais. E as vendas, os custos que a gente dá. O vendedor tem que satisfazer a vontade, o querer de quem compra. Tem dúvida. Isso tudo vai acontecer em 2011. E a visita do presidente americano, você acha que contribui de forma efetiva para o nosso dia a dia? Contribui. É uma demonstração de respeito pelo Brasil. Ele veio, lamentavelmente, não veio a São Paulo. Lamentavelmente. Eu fiquei muito triste com esse cerimonial deles lá. Porque esse negócio de ficar vindo com a poeira e tudo, besteira. Besteira. Tinha que ter vindo em São Paulo, onde há produção, onde há os grandes lançamentos de moda, onde há os grandes modelos de comércio. Tudo está em São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Então, não perdoe isso. Mas foi positiva a vinda dele. Ele deu uma demonstração de respeito pelo Brasil. E um assunto que, certamente, principalmente os joseenses, espero que eu pergunte, às vezes se comenta que você seria candidato a prefeito no futuro de São José dos Campos. O Paulo Skaff, seu líder maior, que é o presidente da Fiesp, foi candidato a governador. Não foi bem sucedido, mas está aí no espaço político. Existe essa possibilidade de você entrar no campo político também? Não existe, não. Esta eleição que me deu esse outro mandato da CEI foi a última eleição que eu participei da minha vida. Eu não quero mais saber de política. E nem preciso, hein? São José dos Campos, hoje, tem uma playa de novos talentos, de jovens, para ocupar essa função e dar continuidade ao desenvolvimento de São José. Que é fantástico. Isso é importante. Então, eu não serei candidato. Eu recomendo ao Emanuel que não volte a ser candidato, não. Emanuel tem que ter voos mais altos. Ele tem que aspirar, sim, senhor, até a governança do nosso glorioso Estado de São Paulo. Porque São José dos Campos... E olha, e digo mais ainda... O Carlinhos de Almeida, que é outra liderança da cidade. Também eu recomendo ao Carlinhos que não volte a ser candidato a prefeito, não. Porque ele é importantíssimo como deputado federal. Sem dúvida. Ele foi eleito... Ele está em Brasília, no meio de um governo petista. Ele é petista. Uma comissão importante. E ele pegou uma comissão agora, que é de tecnologia. Isso para a nossa região daqui. A nossa região é o epicentro da tecnologia do Emissério Sul. Se me permite, presidente, até para que não tire coisas importantes de São José, não levem para São Caetano, como estavam querendo fazer, né? Perfeitamente. Que o Luiz Marinho do PT. Perfeitamente isso. Que São José seja preso. Ou São Bernardo. Ou São Bernardo. E até para São Bernardo. Então, a presença do Carlinhos de Almeida... Aliás, eu mandei uma carta para ele, congratulando por isso. Ele tem muito a fazer pela nossa região. Ele é muito importante para nós, como deputado federal. Presidente, lamentavelmente, você eloquente como é, sempre articulado, o tempo é muito pouco. Nós estamos no final e o Jânio Quadros falou também, no passado, que tinha pendurado as chuteiras. E disputou três eleições depois que ele declarou isso. Eu espero que você não considere a última na sucessão. Não, não, não. Mas eu desejo muito êxito e muito sucesso. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Também eu abro, esrancaro, as portas da ACI e do meu coração. Muito obrigado. É recíproco. Ao diário franco, porque aqui é franqueza mesmo. É o diálogo que eu gosto de diálogo. E é uma franqueza absoluta. Muito bom. Muito obrigado, presidente. Eu quero desejar a todos um bom domingo. E, se Deus quiser, no mesmo horário, nove horas da manhã agora. E nós contamos com todos. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto